Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Pessoal, nesse vídeo vamos fazer um bate-papo um tanto quanto diferente do que a gente costuma fazer aqui no YouTube Vamos falar sobre renda extra jogando videogame Por que eu estou falando isso pessoal? Muita gente aí, principalmente aqui no Brasil, o Brasil que tem uma cultura de jogar videogames Inclusive o Brasil está nos top Colocamos aí, top 15 dos países que mais jogam videogame Já esteve aí nos top 10 Então muita gente joga videogame por diversão E muita gente às vezes não sabe que dá pra ganhar dinheiro jogando videogame É, como é que você faz isso? Fazendo o upload dos seus gameplays em mídias sociais Mas o principal delas é o YouTube Inclusive o YouTube eu tenho aí 3 canais que são monetizados Eu ganho dinheiro jogando videogame, isso mesmo Eu acho que não é assim 100% jogando videogame Em algumas situações aí, 10% de conteúdo envolvendo games também Mas não necessariamente gameplays, mas a maioria aí é gameplays Eu conseguiria viver atualmente jogando videogame? Atualmente eu não conseguiria viver porque eu tenho outras atividades também Na verdade eu tenho outros canais que não é de videogame Eu aproveito o YouTube, né? Pra ganhar dinheiro aí Como eu já peguei a manha faz muito tempo que eu tô no YouTube Comecei no YouTube Meu primeiro vídeo postado foi em 2007, pra vocês terem uma ideia E desde lá eu venho postando vídeos com o intuito de ganhar dinheiro Foi em 2012, que eu consegui ganhar meu primeiro dinheirinho, né? Com vídeos do YouTube Daí de lá pra cá eu comecei a expandir Comecei a falar de novos assuntos Comecei também a postar gameplays E hoje eu tenho canais de gameplays E tenho outros canais também Bom, não vou mencionar aqui porque não é o caso Nesse canal aqui é pra gameplays Então vamos ao ponto Mas enfim, muita gente, pessoal Que joga videogame por diversão E joga horas de videogame Pode ganhar dinheiro no YouTube Por que eu tô encorajando vocês a fazer isso aqui? Porque esse conteúdo, game É um conteúdo que o YouTube menos exige dos criadores Pra poder monetizar canal É um conteúdo fácil de você monetizar Embora é um conteúdo difícil de você pegar visualizações Você vai ter que usar bastante sua criatividade Pra você fazer viralizar o primeiro vídeo Depois o segundo já é mais fácil Até que seu canal cresça, tá? Mas uma renda extra dá pra você fazer Imagine você Além de você jogar, se divertir E ainda ganhar ali seus, sei lá, 200 por mês aí 150 É pouco É pouco Mas é um negócio que você vai ganhar É extra, né? Você ganha por jogar videogame E dá pra fazer isso? Dá sim Como que monetiza um canal no YouTube? O que que é preciso ter? Então, enquanto outros conteúdos Eu preciso ter uma câmera, por exemplo Eu preciso aparecer Ou às vezes eu preciso fazer edição, né? Inclusive O YouTube, ele não exige praticamente Que você faça nada Ele só quer que você jogue Do jeito que vocês estão vendo aí na tela Um gameplay limpo Sem narração, sem nada Quer dizer Agora tem a narração Porque eu tô colocando a minha narração aqui, né? Mas só basta você jogar Não precisa aparecer Você grava aí os seus gameplays E posta no YouTube Tá? Então é só isso Lógico que tem os requisitos mínimos, né? Pra você conseguir Chegar a monetização E quais são esses requisitos mínimos Primeiro, você precisa ter aí Mil inscritos Tá? Pra você monetizar com AdSense E você precisa ter Quatro mil horas De gameplay assistido Nos últimos 365 dias Mais ou menos, pessoal Falando em views Isso aí dá em torno de Duzentos e quarenta mil views No último ano, tá? No último ano Se você Vamos supor que você teve Somou tudo Deu duzentos e quarenta mil views Nos últimos três anos Daí já não conta Tem que ser nos últimos Trezentos e sessenta e cinco dias Se você pegar Duzentos e quarenta mil views Cada view Tem em média Um minuto Tá? É isso que você precisa Ah, vamos supor Que você conseguiu Cento e vinte mil views Mas tem em média Dois minutos De visualização Também vale Tá? Isso aí é uma média, né? Pronto Você Monetizou o canal Lógico Daí você precisa também Do É Você precisa Dos inscritos, né? Você precisa dos mil inscritos E das quatro mil horas Que dá o equivalente aí A duzentos e quarenta mil views No último ano É difícil? Bom, no começo Tudo é difícil Até você conseguir É Até você conseguir Um pouco difícil Só que o que eu percebo Na galera Que tentam E não consegue A galera Elas não postam vídeos Às vezes Eu tô jogando aqui E a galera vai lá Ah, eu tentei monetizar Tentei jogar Mas não foi pra frente O canal Aí eu vejo lá No canal do Do cara Qual que é o seu canal? Me passa aí o link Que quer dar uma olhada Aí você entra no canal O cara tem quinze vídeos Vinte vídeos E o negócio Não é assim Gameplay Como ele é fácil De você postar Às vezes você Consegue postar ali Dez gameplays Vinte Vinte jogadas No dia Então você postar Quinze, vinte vídeos No mês No mês Até vai Mas às vezes Você olha o canal Do cara Já tem lá Um, dois anos Três anos E o cara postou Quinze vídeos Em três anos Daí não Não é viável Por ser um conteúdo Simples Lógico que ele vai trazer Menos visualizações Mas pode acontecer De alguém Começar a visualizar Os seus vídeos Porque você compartilhou Uma dica legal Porque você compartilhou Um guia Né Ou às vezes O YouTube começou A recomendar o seu vídeo Nas buscas Porque aquele vídeo teu Tá ajudando Algumas pessoas A passar um chefe Por exemplo Então é assim que funciona Então você não pode parar Tá Eu mesmo Gameplay Já faz um bom tempo Que eu posto Gameplay Tá E meu canal Ainda ele não é um canal Exclusivo Né Que eu uso Pra ganhar dinheiro Tem outros canais Também que eu utilizo Tá Então é um pouco difícil É Mas cada vez Vai aumentando Quanto mais vídeos Você posta Mais vai aumentando Ali O dinheiro Que você ganha Então é isso pessoal Pra encorajar vocês aí A Ter Um canal No YouTube Se você gosta De jogar videogame Por exemplo Você já faz isso De graça Então por que não Não arriscar aí E ter Uma grana extra Tudo que você vai precisar fazer É ter ali um Você gravar As suas jogadas Ah mas eu não tenho Uma placa de captura Por exemplo Geralmente quando a gente fala Isso o cara ele arruma Desculpa né Ah eu não tenho uma placa de captura Mas no começo Você não precisa ter uma placa De captura Pra pegar um negócio 100% 100% legal Se você estiver jogando Do PC Ali no próprio Pro PC mesmo Você consegue Softwares de gravação Se você estiver jogando Por console Vamos supor Você pode gravar Com o celular mesmo Grava a tela Da TV Com o celular Olha agora Vou fazer a jogada tal Aí você grava Com o celular Do celular mesmo Você posta no YouTube Você pode procurar No YouTube Quantas vezes Você não se deparou Com um tutorial Ali Gravado do celular Mesmo O cara gravou Gravou a tela Da TV Com o celular E postou no YouTube E as vezes tem Muitas visualizações No começo Você pode começar Com simplicidade Tá Mas é isso aí Então pessoal Uma dica aí Pra quem joga videogame E as vezes Pode até ganhar Uma grana extra Espero que tenha gostado Da dica Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do negro Tchau 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 Tchau